O Vinícius Júnior tem crescido, ele é o cara que mais participa de gols do Flamengo na temporada. Ele é o artilheiro do time junto com o Henrique Dourado, seis gols, nenhum de pênalti, diferente do Henrique Dourado. Tem dois passes para gol também, tem participado muito ativamente dos Jogos do Flamengo, mesmo sendo reserva em boa parte da temporada. O grande desafio do Flamengo tem sido esse nos últimos três anos, transformar esse controle da bola em controle do jogo. A gente vai ver agora inclusive o gol do Santa Fé, o gol que o Flamengo levou no Maracanã agora no meio de semana. Tá aí, PVC, Rodrigo Buena, a gente tem análise tática do gol do time colombiano. Vem, Diego, o Diego deixou a bola passar, o time vinha saindo, quando vem saindo, fica um 3 contra 3, olha nesse quarto. É o Plata que carrega o René pelo lado direito e faz o passe para o Morelo. O Morelo, dez gols do Santa Fé fez na temporada na Libertadores, oito foram do Morelo. Repara como o time tá pronto pra sair, vem com cinco ali atrás, quando sai, ficam só três, três contra três. No mano a mano saiu o gol do Santa Fé. Esse não é um contra-ataque típico, mas você aprende na base no futebol. Quando você tem um lance de bola parada e a bola é rebatida, tirada da área, sempre vai ter alguém que lita sai, já tem uma comunicação. Foi o que aconteceu com a defesa do Flamengo. A galera começou a sair, como fazia o carro do céu holandês, todo mundo saindo em disparada pra frente. E aquele equívoco do Diego desmontou toda essa saída da defesa do Flamengo, que é deixar o ataque adversário impedido. Tinha condição legal, o Santa Fé acabou fazendo gol de forma até fácil.